Ih, eu achei que era o meu. Não, é o meu aqui. Alô? Oi, mãe. Mãe, espera eu chegar pra... Que absurdo é esse, mãe? Mãe, não dá pra eu chegar em casa pra gente conversar melhor? Desculpa. Mães são todas iguais e todo mundo são controladoras, né? Mãe, eu sei. Eu sei que a senhora quer conhecer a Basílica da Nossa Senhora da Aparecida, mas eu queria ir junto. Eu sei que a senhora tem que pagar a promessa. Mãe, eu tô no meio de uma reunião. Eu não posso discutir isso com a senhora agora. A senhora quer ir? Vai. Mas fique a senhora sabendo que eu tô achando um absurdo essa história. Tá, mãe. Outro beijo pra senhora. Boa viagem, então. Olha, se cuida. Tá. Tá, tchau. Vocês me desculpem. A minha mãe, ela tá de viagem, ligou pra se despedir, pra avisar que tava indo viajar. Imagina. Tudo bem. Claro. Eu queria continuar vendo esses relatórios aqui. Tô achando tão estranha essa história da minha mãe tá viajando assim de repente. Fica calma, Selena. Sua mãe sempre foi tão surpreendente. Vai, dona. Vai pegar as roupas pra viagem. Eu vou sim. Mas pelo amor de Deus, vocês não tocam na minha filha, tá? Faz o que quiser comigo. Mas deixa a minha Selena fora disso. Anda rápido. Está com pressa. Anda. Vou pegar o meu terço, tá? Me protege, minha sentinha. Mas, acima de tudo, protege minha Selena, tá? Tchau, meu sítio. Vambora, dona. Não precisa me levar, não, que vou sozinha. Curta o meu amparo, pois não. Por favor, a dona Amanda. Quem deseja falar? É o doutor Carlos, de São Paulo. Ela tá me esperando. Aguarde um momento, por favor, que eu vou transferir a ligação. É pra dona Amanda. O doutor Carlos, de São Paulo. Doutor Carlos, foi muito bom o senhor ter ligado. Dona Amanda, a operação já começou. Então quer dizer que eu já estou liberada? Quer dizer o que a senhora quiser. A minha parte eu já fiz. Muito obrigada, doutor Carlos. Bem que eu ouvi excelentes referências sobre a sua especialidade. Se eu precisar novamente do seu trabalho, eu entrarei em contato com o senhor, tá bom? Muito obrigada. Pro senhor também. Tchau, tchau. O doutor Carlos é um orto molecular excelente. E eu fiz uns exames com ele lá em São Paulo. Enfim, ele me ligou. Enfim, assuntos particulares. Chega de assuntos particulares, né? Vamos voltar à reunião? Acho que a gente não tem que voltar à reunião nenhuma, sabe? A gente não precisa ficar aqui vendo você ler esse relatório. Você pode muito bem fazer isso em casa. Ah, Lígia, por favor, né? Eu posso ter algumas dúvidas, algumas perguntas. Poxa, eu mereço saber o que vocês fizeram aqui na minha ausência. Por favor, eu peço a todos. Claro, se a Selena permitir. Não, por mim tudo bem. Só se o Arthurzinho... Eu fico até o fim. Couto, essa lista aqui é a relação dos clientes antigos, certo? Certo, Laís. Então, e que já tem um padrão de encomenda, sempre na mesma época e sempre a mesma quantidade, é isso? Exatamente. São contratos longos. Tá, mas... Mas e aqui, ó? Aqui são encomendas que ainda não foram entregues. Tem uma data de prazo aqui ao lado. A gente tem que cumprir com essas datas. Entendeu? Entendi. É porque a fábrica depende do couro do curtume. Então tem que ser operações casadas, é isso? Exatamente. É isso? Eu preciso conversar com você. Mãe, agora não dá. Eu já sei que vem ser irmão e eu estou trabalhando. Você tá fugindo da conversa. Você tá inventando trabalho pra fugir dos seus problemas com seu marido. Você nunca trabalhou. Ué, tô começando agora. Então agora a coisa mais premede da sua vida é o trabalho. Mamãe, eu acho engraçado. Eu passei a minha vida inteira ouvindo as suas indiretas e as diretas, aliás, diretíssimas do papai sobre a minha omissão na fábrica. Agora eu resolvi trabalhar e você resolveu me criticar. Calma, gente. Calma. Mamãe, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, Guto, é que sua irmã a vida inteira falou sobre equilíbrio e harmonia. E agora não consegue pôr em prática.